Música Fala galerinha, beleza? Dimitri aqui na área, trazendo um gameplay de um joguinho aí, estilo Tron, para... Ai! Para Android, velho! Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, só pra ver se... O jogo é muito massa, velho, tá muito bom mesmo. Só que dá uma brincadeira pra... Aêêêêê! Cara, o jogo tá massa, né? Agora a jogabilidade é um pouco estranho. Bom, dá pra jogar, né? De boa. Pô, galera, me desculpa aí por a demora trazer vídeo, é porque eu não sei o que gravar, eu tô sem ideia pra gravar aí, aí fica assim esse negócio chato. E demora pra trazer vídeo, eu não sei. Às vezes eu penso pra trazer vídeo, eita. Cara, o joguinho é massa, velho. Tô viciado nesse jogo. Tá estilo Stick... Stick, cara, esse lá. Nossa, que bútono, velho. Olha, eu não sei nem se isso é bútono, mas tô fim. O jogo é muito bom mesmo. Eu só não sei o visão não, mas é só pesquisar aí jogos trono para jogos de trono, aí você já acha, jogos de primeiro. Você tem que ter muita paciência também, é... Saber a hora certa de virar. Nossa, parece que... Nossa, o joguinho é da hora, ainda dá pra jogar de bola aqui. Só que é que nem a galera, você morre fica puto, perde ponto. Não sei o que acontece. Ah, bate. Não tava bem claro, né? Mas eu só fui ver. Eu vou não bater ali. Bom. E agora não, não já bati. Não dá, é porque dá... É muito difícil pra pensar em fazer. E cobre tudo, né? Não é muito grande a lista. Cara, como eu sou ruim de jogo. Apesar que eu tenho viciado. Tem que saber a hora certa de virar. Aê, boa. Ai, não pode bater no meu próprio rápido, senão ele perde. Aê, caramba. Ai. Socorro. Mas como eu disse, tem que saber a hora de virar tudo. Ah, tá vendo? Eu não bati ali, é. Tem que esperar a mão um pouco, né? Pronto. Caraca, ai. Morri? Uuuuuh. Ah. O jogo é da hora. Não tem anúncio, nada. O jogo tá de boa pra jogar. Ah. Ah. Nossa, é isso, velho. Aí eu tenho que me acostumar com esses viradinhos. Ah. Ai, caramba. Que isso? Esses bagulhos ficam, sei lá, velho. Não diminuiu, é pra deixar mais difícil ainda. Ai, meu Deus. Ai, não. Ah. Morreu todo mundo? Tem dois. Ah, velho. É muito complicado. E o objetivo é derrotar um novo. Nossa, inseto. Ai, 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 ai. Que engraçado. Ah, filha da mãe. Ah, não. Ah, não. Não acredito nisso. Ah, velho. É muito tranquilo. Aê, boa. Eu tava nesse logo. É isso que eu... Talvez eu vou finalizar. Conseguiu sobreviver? Não. Conseguiu. Ótimo. Bom, só tenho aí. No caso é um cinza, um... Um azul, um vermelho, um amarelo, né? São quatro no total. Olha lá. Ai. Aqui que eu vou pegar ele. Engraçado. Aqui que eu vou pegar ele. Não vou pegar ele. Ah, não comeia daí. Ai. O jogo é bom pra passar o tempo. Pááááááááaaaaaaaaay Não não não... É que é o dígatelado da passage. Ahn! Caça miserável Vou acompanhar isso aqui Oh, não, velho Bom, galera, eu vou ficando por aqui mesmo Espero que vocês tenham gostado aí da gameplay Vocês podem estar achando esse jogo aí na Play Store, grátis É levezinho, não tem nem, acho que uns 7 MB Bom, então eu vou ficando por aqui mesmo aí Se inscrevam aí, compartilhem Deixa aí seu like para fortalecer o canal Beleza? Bom, falou aí